Em orçamento não há maiores problemas, porque o governo ficará fazendo o repasse de um dozeavos de cada órgão do Legislativo, do Judiciário e do próprio Executivo. A dificuldade maior é se nós não tivermos a votação da LDO agora, porque o Congresso vai permanecer em atividade e aí o governo terá dificuldade realmente em garantir o pagamento de várias das suas responsabilidades.